Olá, nobres amigos e iluminantes leitores do blog do Junso Eletricista. Estou aqui no restaurante Bem-Miglão, do Cotucatete. Estou aqui nessa missão, dessa nuqueca, mexilhão, com croca de delírio, uma coisa, e um gômito, com água, não sei o que é isso. Pimenta caseira, recomenda, muito bom. Esse prato aqui é para, diz que é para uma pessoa, mas dá para duas, talvez até três. Sim, tem um dia e um.